Foi um sonho de verão numa praia Quatro semanas de amor em noites de luar Sobre a luz das estrelas, eu e você O seu nome eu escrevi na areia A onda do mar apagou em cada pôr do sol A saudade incendeia meu coração Te amo, não esqueça, o sonho não acabou Eu vou ficar te gerando, não quero dizer adeus Sem você eu vou ficar tão sozinho Quando o inverno chegar, mas quando o sol nascer Vai ser tão lindo, eu e você Foi um sonho de verão numa praia Quatro semanas de amor em noites de luar Sobre a luz das estrelas, eu e você O seu nome eu escrevi na areia A onda do mar apagou em cada pôr do sol A saudade incendeia meu coração Te amo, não esqueça, o sonho não acabou Eu vou ficar te gerando, não esqueça, o sonho não acabou Eu e você Eu e você Eu e você Eu e você